Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje vai ser um vídeo bem grande. Vai ter banner, vai ter evento de verão e vai ter código. Eu poderia gravar vídeos separados? Poderia, mas eu quero testar fazer um vídeo grande e fazer aquele negócio da estreia, né? Da Premiere, né? E também eu gostaria de fazer um apelo para vocês. Eu não sei se vocês sabem como funciona o YouTube, beleza? Mas o YouTube funciona da seguinte forma. Durante um mês você trabalha, você vai postando os vídeos tudinho. Se você alcançar a meta, que é no caso é de 100 dólares, você recebe no próximo mês. No caso, se eu conseguir bater a meta de 100 dólares esse mês, mês que vem eu recebo, certo? Se eu não bater a meta, esse mês eu não recebo. É mês que vem eu não recebo, né? A não ser que no próximo mês eu bata a meta. Aí eu recebo. Se eu não bater a meta também no próximo mês, eu só vou receber com 3 meses. Por quê? Porque vai juntar esses dois meses que eu não bati a meta para me receber no próximo. Então, o que acontece? A gente já está aqui dia 28, 29, beleza? A gente já está no dia 29 aqui e eu estou com 84 dólares. E cara, eu gostaria muito que se você pudesse, nessa Premiere agora, você puder fazer um superchat de qualquer valor que vai me ajudar a bater a meta, eu ficarei muito feliz, beleza? Só isso. Superchat ou membro do canal, tudo isso aí ajuda a eu tentar conseguir bater a meta para eu receber mês que vem, beleza? É isso aí, vamos lá com o vídeo que é nóis. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é o banner, né? Vamos lá, eu estou com 93 sumon aqui. Eu vou pegar ela 5 estrelas, tá? Eu quero ela 5 estrelas para o meu time. Eu quero ela muito, quero muito ela 5 estrelas para o meu time. Eu poderia fazer live disso aqui, galera. Poderia, mas não tem alcance, cara. Não chega o pessoal. Então, vamos fazer vídeo mesmo, né? Provavelmente esse vídeo vai ser um pouco longo. Ah, e o Mitika? Opa, isso, isso. Quero que venha muito fragmento universal, porque eu vou precisar. Porque vai tudo, mano. Vai toda a minha graninha. Se bobear, eu ainda vou pegar mais uma coisinha aqui nesse evento. Se der certo. Vamos ver o Hatch agora. Não vamos brincar, não, mano. Não vamos brincar, não. A gente vai ganhar 2 SSR, talvez 3. Olha só, essa aqui é bem legal. Opa, mais fragmento universal. Agora a gente vai ganhar 1 SSR. Mayuri? Ah, não. Mayuri, não. Enfim. Vamos lá, mais um. Ah, Ginta. E Cunha, legal. Oxi, Renataro. Nossa, bacana. Veio 3 agora. Mano, eu nunca vi 2 SSR. Nunca veio pra mim. Não sei nem se pode vir. Eu sei que no início vinha, né? Cheguei a ver algumas pessoas que conseguiram, mas pra mim nunca veio. Esse jogo me odeia. Cunha, legal. Tá, o que acontece, galera? Eu tô ganhando bastante Jade, né? Olha, ainda bem que eu tô ganhando bastante Jade. Aqui. Né? Eu já ganhei aqui uns 2K mais ou menos. Vou fazer agora. Agora a gente vai começar a gastar dinheiro, né? Só que, o que que eu vou fazer? Pra mim não, 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 não ser idiota e gastar tudo de uma vez. Vamos pegar aqui os fragmentos. Esses fragmentos aqui são bons, né? Apesar de ser só 2, mas, né? Melhor do que nada. Vamos fazer essa invocação aqui pra completar a 100. A gente ganhou 9. Ok. Pronto. Virou aqui. Vai ganhar mais 2 fragmentinhos, né? Então, o que que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai vir aqui. E vamos pegar ela, né? Pera, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se eu ainda tô... Vou ganhar prêmio compartilhando, que aí eu nem compartilho. Não, só personagem SSR. Tá ok. Então, vamos lá agora pegar ela. Eu tô com alguns fragmentos dela aqui. Eu acho que a gente... Vou colocar ela... No... Três estrelas já, né? Vamos ativar aqui. Pronto. Ativou. Eu vou pra 30k já. Ela rapidinho. Brabíssima. Promover. Vai. Hum... Foto 10. Ok. Tá. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui... Vou colocar tudinho de... Vou encher ela de fragmento universal. Pronto. Já tá 4 estrelas. Agora já tenho 45. Então, eu preciso de 105 fragmentos dela, né? Será que eu vou conseguir com isso aqui? É... Difícil. Mas vamos lá. Acho que não vai dar, não. Vamos lá. Eu espero que eu consiga, sério. Espero muito que eu consiga. Vamos lá. Não. Meu Deus. Quase eu faço caquinha. Senão, eu vou farmar Jade no... No... No hardcore, mano. Cinco. Vamos lá. Vou ser de 150 fragmentos. Com... Com... Ô... Nossa. Legal. Nossa. Esse daí veio bonito. Olha aí. Um monte de Jade. Isso. Pode vir mais Jade. Pode vir mais Jade que... É bom. É bom. É importante. Jade fragmento universal pode vir. Não quero nem personagem. Não precisa vir personagem, não. Não precisa vir personagem, não. Jade fragmento universal. É tudo que eu quero. Opa. Veio o Lupi agora. Nossa. Tô com um monte de fragmento do Lupi. Eu já tinha 196. Deja. Tô com 200 e pouco agora. Vamos lá. Tá vindo uns fragmentozinho universal aí. Pode vir. Tô com... Tô com 246 fragmento do Lupi. Caramba. Namor. 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 E vocês vão entender porque eu vou colocar tipo... Esse vídeo tudo junto. Vocês vão entender. Calma lá. Não. Ah é. Não se esqueçam. Olha. Agora eu peguei o Love. Love. Não se esqueçam que eu vou sim. De novo Love. Segunda vez. Não se esqueçam que eu vou fazer o... O código ainda. Assim que acabar essa jades aqui. Eu vou colocar o código. Beleza? E vocês vão entender o porquê. Nemo. Olha. Agora veio 2SR. Isso é raro. E eu peguei o Itigo. Caramba. Isso sim é raro. Insane. E Cher. Nossa. Veio um monte agora de personagem. 300 fragmentos do Love. Tá. Vamos pegar aqui agora. Já foram 200 invocações no... No... No bonitão ali. Fazia tempo que eu não fazia um Summon assim. Cara. Eu queria tanto fazer em Live isso, galera. Sério. Eu queria muito fazer em Live. Mas não adianta nada fazer Live. Que não vai render, infelizmente. Tá. Agora a gente vem aqui no código. Vocês vão ver. Tudo calculadinho. Trocar prêmio. Esse código. Tá. Não tem nada de importante. Só uns prints. Pronto. Olha aqui. 50 coisas de verão. Beleza? E o que é que você vai fazer com isso aqui? Agora aqui é questão de sorte. Beleza? Porque eu vou jogar esses 50 aqui. Eu vou guardar 2 pra mim. Porque pra mim tomar uma com a minha futura namorada. Que um dia eu vou ter. Aí eu vou pegar esses 2 aqui e tomar com ela. Beleza? Já veio 390. Ah. Ah, velho. Não. Sério? Que só veio 2. E um fragmento universal. Sério? Nossa, cara. Que azar. Tá. Tudo bem. Azar é comigo mesmo. Pronto. Peguei aqui. Ah, aí vamos fazer 2 lutas na arena. Tem um desafio sereteio. Recrutamento de verão. Preciso de 7. Vamos fazer essas 2 lutas na arena. Rápido. Vamos atacar os mais fraquinhos logo. Só pra pular a luta. E vocês vão ver o que eu quero fazer. Não vou. Hora de eu tomar meu remédio. 8 horas. Hora de tomar remédio. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8. Tá na hora de morar o fogo. Eu tô aqui. Meu nome canso. Tenho na hora de morar o canso. Ok. Mais um. A Viridiana parou de jogar praticamente. Acho que ela tá quase parando, né? Daqui a pouco a gente vai ter um novo top 1 no meu servidor. E não vai ser eu. Ainda. Calma. Ainda não. Pronto. Fizemos os dois ataques aqui. A gente vai pegar aqui o negocinho aqui. Eu poderia fazer esses ataques aqui na CDT? Poderia. Eu tô com preguiça. Então o que que a gente vai fazer? Vai vir aqui. Ver se tem algum negócio de fragmento. Aqui. Esse aqui é de fragmento. Veio um fragmento universal. E eu tenho agora cinco fragmentos universais. Beleza. Muito fragmento universal, né? Tá aqui. Ainda nem aumentei ela nem nada. É melhorar. Promover. Tá. Eu preciso de... O que? Tá. Tá aqui. E agora? O que que eu vou fazer? Vocês vão ver agora aqui. Mano, essa técnica aqui é milenar. Eu venho aqui no evento de verão. Recrutamento de verão. Tem 44 desses. Vamos me invocar? Veio sete e duas conchas. Ok. Vamos mais um. Um. Dois fragmentos. Tudo bem. Relaxa. Cinco fragmentos. Não vem nenhuma concha. Tudo bem. Eu já desisti já de pegar o personagem. Duas conchas e nenhum personagem. Ok. E agora? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou invocar mais uma vez. Vou perder mil e... Mil e oitocentos. Sério? Que eu não posso comprar? Eu tenho que ir de um por um? Eu não creio que eu tenho que ir de um por um, mano. Tá. Eu tenho... Vamos lá então. De um por um. Cinco. Nossa. Parece que de um por um tá vindo coisa melhor. Cancela? Ai não. Cancela. Que isso? Meu Deus. Quase que eu dou um 10x agora. Tá. Agora eu venho aqui no acumulativo. E vou pegar. O fragmento aqui. Pegar aqui os... Os paradinhas. Pronto. Já gastei 28k aqui. Pronto. Só nessa brincadeirinha. Agora que eu venho de verão. Ah! Sim! Por isso eu não tava dando, né? Eu não tinha... Dinheiro suficiente. Gente, eu sou muito bobo. Pronto. Sim. Pronto. Pegamos 50. Por que eu queria 50 invocações? Vocês vão ver. Pronto. Aqui, ó. 10 fragmentos universal. 10 fragmentos universal. E a gente tem 8 desses aqui, né? Não, não vai dar pra não fazer nada com isso. Pelo menos por enquanto não. Pronto. A gente já pegou esses 10 fragmentos universalzão brabo. Vem aqui. Vem aqui. Porque esses 10 fragmentos universalzão vão ser úteis. Promover. E agora a gente já tem 134. A gente precisa de 16. Então vamos atraso agora desses 16. Só tomar cuidado pra não fazer invocação errada. Pegamos agora a Ryori. E eu peguei essa Ryori no antes, né? Tipo, 231. Peguei ela antes, né? Hum, tá bom. Vamos mais um aqui. Ryori. 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 Pega aqui, ó. O que eu poderia fazer aqui, galera? O que eu poderia fazer aqui? Eu tenho 146, né? Eu poderia simplesmente esperar e pegar nos próximos dois dias? Poderia, cara. E era o certo eu fazer. Entendeu? Era o certo eu fazer. Eu ia conseguir pegar ela no evento. Só que eu sou criador de conteúdo, né, cara? Então eu vou ter que pegar agora pra criar o conteúdo pra vocês. Só que o que eu vou fazer? Eu não sou besta nem nada. Eu vou no um por um. Por que eu vou no um por um? Porque uma hora vai vir de 5 estrelas pra mim. Uma hora vai vir 5 fragmentos dela pra mim. E a chance de vir naquele menos do que eu gastar o 10x é alta, tá? Aí eu achei que eu vi. Ó, tá vendo? Já veio aqui, ó. Viu? Eu não precisei gastar o 10x. Ó. Entendeu? Não precisei. Agora a gente vem aqui, ó. E bota ela 5 estrelas. Bota ela 5 estrelas. Pá, pá, pá. Bota ela 5 estrelas. Pá, pá, pá. Sou de Noshirayuki. Eu espero que eu não me arrependa. Eu espero de coração que eu não me arrependa. Vamos aumentar aqui. Tá. O que que eu precisava agora? Eu preciso de fragmento dela, né? Ah, eu preciso de fragmento dela. E eu não tenho. Porque eu preciso de fragmento dela pra abrir o outro slot dela, né? Vamos aumentar o equipamento aqui. Pronto. Agora a gente vai ali. Depois eu aumento o nível dela. E vamos ver como ela já vai ficar brabíssima. Oxe, eu já falo. Não acredito que eu esqueci o feijão do lado de fora. Então, filho, aqui, ó. Pá. Só pra eu não pegar essa arma dela. Aí, vem. Aí. Pegamos a arma aqui dela. Mais uns premizinhos aqui pra deixar ela brabíssima. Pronto. E já foi. Agora a gente vem aqui, ó. Na mochila. Na mochila. E abre... Cadê o item? Acho que é esse aqui. Tá. Tá. Ela é o que, afinal? Meu Deus, eu esqueci. O que que ela é? Ela é defesa. Técnica, será? Acho que é defesa, ok. Ela é defesa. Defesa. Então, vamos pegar as defesas. Defesa. Pronto. A gente vai evoluir ela. Lembrando, galera, quem puder me ajudar a bater a meta dos 100 dólares, eu vou ficar muito feliz, de verdade, cara. De verdade mesmo. Pra mim não ter que esperar três meses pra receber. Então, quem puder fazer superchat, ou se tornar membro, vai ajudar demais o canal, beleza? Então, vamos já deixar ela aqui no máximo. Vai tá doendo meu braço. Bem menos, assim. Tipo, não tá doendo tanto como antigamente, mas ainda assim tá doendo. Vamos esperar aqui, né? Agora a gente segura aqui, ó. Pronto. Leva 95. Agora a gente vai evoluindo, ó. Mas, hein? Como assim? Tem algo errado nisso. Não era pra mim ir direto? Ah, tá. Porque eu não abri, né? Ah, eu não abri o item. Eu sou muito besta. Eu não abri o item. Nossa. É tanto item que até bugou. Eu não abri o item, caramba. Pronto. Vai ficar mais fácil de eu achar, ó. Sou de novo, blá, blá. Se não me engano, vai até o laranja mais 5, né? Vai até o laranja mais 5. Ela já tá braba. Não, nem só até o laranja mais 5. É só até o laranja. Mas eu guardei ali. Eu guardei bastante, é... Eu guardei bastante coisa ali. Eu guardei bastante energia justamente pra isso. Ó, pensando o quê? Eu não evoluí ela, mano. Quero deixar ela logo no último mais rápido possível. Tá. Agora aqui já não vai dar, né? Mas aqui eu aumento isso aqui. Será que o curteiro aumenta tudo? Vou botar 5 estrela logo. Acho que sim. E aí, foi tranquilo. Pronto. Agora ela já tá brabíssima no PVP. Aqui a gente aumenta também aqui. Espero que ele dê pra aumentar no 5. Deu. Pronto. Pronto. Vamos colocar aqui... O arçou nela. Vamos colocar uma arçou braba nela aqui. Óbvio que eu vou botar o arçou do... É essa aqui, né? Pronto. Óbvio. Óbvio que eu vou colocar essa arçou, né? Agora a gente vai despertar a... Não, primeiro tem que promover, né? Tem isso ainda. Vamos ver isso tudo pra uma estrela. Pronto. Agora a gente vai começar a despertar as armas. Deixando ela toda despertada. E a arma também. Pronto. Agora sim. Não vou aumentar o equipamento. Agora vamos aumentar as habilidades. Lá se vai todo o meu ourinho. E ela ficou fraquinha, assim. Tipo... Nem... A arma dele ia estar mais forte, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Pronto. Agora a gente vai testar ela na arena. Acho que eu já botei tudo que eu poderia colocar nela. O cara já pegou ela aqui. Vamos testar nesse cara aqui. E agora, pai? Vamos ver quem é que eu ia colocar. Eu vou tirar o Stark. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Tu vai. Vou tirar o Stark. Time Deus contra Time Deus. Vamos ver, né? Bom que a vida dela não tá tão baixa. Mas nem... O bichão ali se curou todinho. Nossa, acho que eu vou perder pra esse time aí, hein? Ah, esse é o de Mendoza, né? Ah, eu perco pra ele. Esse tipo dele é muito defensivo. Mas não dá pra fazer muita coisa sempre, né? Olha a vida, olha a vida, mano. É incrível como é. Essa... De graneta aí, cura pra caramba. Sanduíche de remédio. O problema é, eu não posso deixar o... O que eu vou voltar muitas vezes. Tá? Mano do céu. Eu não tenho cura, né? Eu vou perder esse... Eu vou perder essa luta porque eu não tenho cura. Deixa a minha... Minha... Minha orihime de Natal lá aí. Já, já. Tá upada. Relaxa. Olha aí, ó. Zero de dano. Vamos ver. É agora ou nunca. Terceiro turno. Full ult. Vamos lá. Eu confio em vocês. Congelou geral. Dano pra caramba. Vai lá, mano. Confio em vocês. Vai. Me... Me... Me deem orgulho. Essa é a hora do vamos ver. É a hora que o time Tartaruga brilha. O problema é que vai ter a ult do... Do Ichigo branco ali, ó. E ela que vai me quebrar. Ela vai matar dois ou três. Não matou ninguém. Ótimo. Mano. Mano, esses bichos tão muito tanque, cara. Finalmente. Mano, que luta linda, cara. Mano, esses bichos de time deles aí são tanque pra caramba, hein. Acabou. Nossa senhora. Vamos ver as estatísticas aí. Oito milhões de dano. Quanto eles tinham de... Mano, o cara levou quase cinco milhões. Meio Wizen dando seis milhões de dano. Nele El dando oito. Três e meio. Quatro. Quinhentos e corando seiscentos. Hum... É. Mano, eu não sei como... Ela sobreviveu. Olha aí. Ela sobreviveu ainda, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Eu vou ver se eu acho a... A Viridiana. Eu vou atacar ela com esse time aqui e... Eu vou passar a luta. Só pra ver o resultado. Só. Aqui ela. Vamos lá. Vou só passar a luta. Ah, tá. Ela vai me atacar. Então eu tenho que trocar aqui com ele. Pronto. Poderia deixar o Ichigo branco. Não. Vamos deixar o Ichigo branco aí mesmo. Eu não... Eu provavelmente não vou aguentar contra esse time aí. Mas eu vou só pular a luta aí. Só por curiosidade, sabe? Depois, qualquer dia, eu mostro a luta pra vocês. Eu nem precisei pular porque o jogo bugou. É pra me perder duas vezes, é? É, perdi. E não matei ninguém. É, na verdade, eu nem ataquei eles. Eu perdi no primeiro turno. Meu Deus, que time difícil, velho. Não consegui nem atacar. Mas tudo bem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse Mega Hiper Combo aí. Vamos ver, né? Como eu vou me sair com o meu time. Ah! Ah, depois eu faço. Eu vou guardar pra um próximo vídeo. Eu ia comprar aqui a menina, né? Que eu não tenho também. Olha! Não tinha um fragmento universal aqui. Eu esqueci disso. Aqui, ó. Eu podia pegar fragmento aqui. Eu tinha 65 vezes. E depois eu vou testar aqui pra pegar os 15 fragmentos que faltam. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Falou, deixa o like, superchat, membro, o que vocês quiserem. Até a próxima. E eu esqueci de falar que tá tendo sorteio de uma conta de 5 milhões de power. Fui!